Oi pessoal, aproveitando que eu tô em Monticião, eu vou mostrar pra vocês opções de passeio rural. Bora lá passear comigo? Ó gente, estou numa cachaçaria, ó, 100% artesanal, já tá aqui ó no Alambique. Vou mostrar pra vocês a cachaça. Ó gente, a cachaça fica aqui, ó, descansando nesses tonéis, com a madeira de carvalho escocês, pra dar aquele tom amarelo na pinga. Delícia. Opções que ele tem aqui, é amarela, a cachaça branca e com mel. Delícia, hein? Cachaça Nova Guiné. Ó gente, um monjolo, ó. Ai, que delícia esse barulhinho de água. Aqui na cachaçaria Nova Guiné. Olha gente, que delícia isso aqui. Que vista maravilhosa. Área rural de Monticião. Ó gente, produto artesanal daqui de Monticião, iogurte de goiaba. Olha só, que delícia. Ó gente, estando em Monticião, vem conhecer os produtos de Feliz. Iogurte, tem queijo, tudo, tudo artesanal, viu? Eu provei o iogurte, amei. O de goiaba é um sabor novo. Eles têm oito sabores diferentes. Gente, ó, e os queijos artesanal, meia cura, meia cura temperado, uma delícia. Vamos conhecer uma vinícola aqui em Monticião. É mais um roteiro rural pra gente conhecer. Ó, a estrada é ótima pra chegar aqui. Vamos entrar lá pra gente conhecer? Ó gente, aqui ó, é uma plantação pequena, né? E 100% artesanal. Uma delícia o local. Vale a pena o passeio, viu? A estrada é ótima pra chegar aqui. Ó gente, aqui ó, é onde ele macera a uva. Né, ó? 100% artesanal mesmo a produção do vinho. Ó gente, aqui na vinícola, a gente encontra o vinho tinto seco, o suave. A gente encontra o rosê 100% artesanal. Então a gente, a fabricação, eles fazem geleia, ó, com as frutas daqui da chácara. Ó, jabuticaba. Vários sabores. E aqui está as montanhas de Monticião, Minas Gerais. Olha o sol batendo. A gente vai conhecer um produto aqui de Monticião que é café. Vamos conhecer o processo que é feito esse café. Ó gente, aqui ó, o café vai ser colhido. Pra ir lá pro terreiro, pra seca. Ó gente, aqui é o terreiro onde ele seca o café. Ó gente, aqui começa o processo de secagem do café. Depois que sai lá do terreiro, do processo de secagem, ele é ensacado, ó. E armazenado aqui. Ó pessoal, depois que ele secou, ensacou, ele foi pro beneficiamento, ó. Aí foi tirada toda a casca dele. Foi passado numa máquina. E ficou assim, ó. O ponto vai embaixo, né. A hora que ele chega, eu ligo esse daqui que já resfria. Depois da torra, ó gente, vem pro moedor. E o café moído e pronto. E aqui ó, o café pronto, embalado, selado. Pronto pra venda. Maravilhoso, né gente? Ó pessoal, vim conhecer um lugar novo, ó. Acabou de abrir aqui em Monte Sião, novíssimo. Estão só esperando passar a pandemia, pra tudo funcionar. É um pesqueiro. Ó, vou almoçar hoje aqui. Olha que lindo esse lugar. Que paz. Pertinho, pertinho do centro. Olha o tamanho dos peixes, gente. Ó, ó. A gente jogou ração aqui, eles estão se divertindo. Ó pessoal, deu uma passadinha aqui na fonte, no produtor, pra comprar o mel. Flor da montanha, que é o meu preferido aqui em Monte Sião. Tá vendo? Se correndo? Olha que lindo. Esse é o mel flor de laranjinha, gente. Flor de laranjinha. Olha esse branquinho, ó. Ele é clarinho, né, ó. Direto da flor da montanha. Aí, ó, melzinho top. Flor da montanha. Olha lá, com o que tira, olha aqui. Aqui, ó, a centrífuga. Amor, cede alunos de pavos, pra cargar aqui. A centrificação do mel. Aí, o favo, ele não danifica o favo. Daí, né, a gente renova a produção do favo. Do favo. É. E eu encerro o meu passeio rural por Monte Sião, com este pôr do sol maravilhoso. Gratidão por hoje. E aí, ó, viva.